Você sabe exatamente o que é modernidade? Claro, você deve ter estudado isso um pouco na história, em história, melhor dizendo. Você deve ter, de repente, dependendo do curso que você fez, você pode ter escutado muito isso. Se você fez ciências humanas, seguramente essa palavra circulou com frequência. Você pode ver isso em filmes, você pode ver isso nas redes sociais. Modernidade para cá, modernidade para lá. Você sabe exatamente o que é modernidade? Você sabe porque se fala que a gente vive na modernidade? Você sabe o que significa dizer que alguém é moderno? Isso eu acho que você sabe, com certeza. Significa dizer que essa pessoa é avançada. Quando eu era criança, eu escutava os adultos falam assim, fulano é para frente. Não tem mais nada, mais clichê modernoso do que esse. Fulano é para frente. Significa que é alguém voltado para o futuro. Alguém que está cabeça aberta. Está ali. Fulano tem a cabeça aberta. Está aberta a novas ideias. Isso tudo, o adjetivo fulano de tal é moderno, significa basicamente essas coisas. Eu acredito que, mesmo que modernidade não seja uma palavra completamente clara para você, esse adjetivo com certeza é, como eu acabei de descrever. Moderno é normalmente um elogio. Assim como dizer que fulana não é nem um pouco moderna, é normalmente o contrário do elogio. É uma crítica. Significa dizer que ela é atrasada, que ela tem a cabeça fechada. Vê se não é. que ela não acompanha as mudanças da nossa época. Não é isso que eu quero dizer? Esses adjetivos aí, ou melhor dizendo, essas adjetivações que você pode colocar numa pessoa, você pode colocar num país, você pode colocar numa sociedade, você pode colocar numa instituição, você pode colocar em relação a um comportamento, moderno, não moderno. O contrário do moderno normalmente é antiquado. Eles todos estão ligados a esse conceito de modernidade. É claro que tem um braço disso daí, ligado à história da arte, que você normalmente chama de modernismo, que já começa a botar seus dentes para fora, digamos assim, na virada do 19 para o 20, que é caracterizado por deformação das formas, perda de limites claros entre as figuras representadas, experimentos com o material da própria arte. Essas rupturas modernas compõem aquilo que a gente chama de modernismo, ou modernismos, como falam nos últimos tempos. Nós não vamos discutir arte aqui. Nós vamos discutir, e nem concordo que, como algumas pessoas pensam, que é o que é mais importante, acontece na arte primeiro. A Revolução Industrial começou muito antes das chamadas rupturas modernas à arte. E, se as rupturas modernas à arte tivessem ficado só entre artistas e consumidores de arte, a modernidade chamada teria sido o fenômeno que atingiu 100 pessoas. Não teria se transformado nesse fenômeno gigantesco, porque, inclusive, a sua própria estrutura implicava que ela ia se transformar. Porque a modernidade está intimamente associada ao avanço e à sistematização do capitalismo. Então, a ideia desse curso é, o centro dele é deixar claro o que é o conceito de modernidade. para que, quando você fale em modernidade, ou você escute alguém falar de modernidade, você entenda, principalmente se essa pessoa sabe o que está falando, porque, se ela não souber, você poderá corrigi-la. Mas, assim, que, quando você fala em modernidade, você está falando necessariamente na ideia de rupturas sociais, rupturas políticas, rupturas técnicas, rupturas morais. E a modernidade significa essa ruptura porque ela aconteceu numa região específica, na Europa, e ela foi fruto daquilo que depois foi ficando cada vez mais chamado, aliás, no século XIX, graças ao Marx, de capitalismo. Você teve verdadeiros, como dizer, transtornos, terremotos na estrutura social europeia, a invenção da ciência, o sistema de conhecimento conhecido como ciência, o impacto que isso aconteceu em algumas áreas da medicina, da engenharia, criando máquinas, acelerando processos produtivos, ampliando esses processos. Os europeus saíram à caça de todo tipo de território, matéria-prima, e daí veio todo o processo de colonização conhecido. O imperialismo não tanto do período quando as Américas foram tomadas pelos europeus, mas principalmente a África, a Ásia, como alguns chamavam há algum tempo atrás, de neoimperialismo. O imperialismo já capitaneado pela Inglaterra, Império Britânico e tal. Então a intenção desse curso é primeiramente que o conceito de modernidade fique claro. Rupturas. Já coloquei os adjetivos devidos. As transformações que isso trouxe no plano psicológico, visão de mundo. E com o passar do tempo, o impacto que a própria modernidade teve sobre si mesma. Quando eu digo a modernidade sobre si mesma, eu estou falando de uma abstração. A modernidade é uma pessoa loira, não é isso. A modernidade é um processo histórico que se abate sobre um tecido social, que tem, como eu dizia, transformações políticas violentas, principalmente a partir do final do XVIII, na França, e que se espalha por outros países da Europa. não levando em conta a Revolução do século XVII na Inglaterra, que tem a ver com o processo de modernização, mas a Revolução Francesa teve um apelo muito maior dentro da Europa, especificamente. Mas as transformações, o caminho, o questionamento da monarquia, o iluminismo, tanto o inglês quanto o francês, ao longo do XVIII, a ideia de que a vida devia ser racional, essa racionalidade se materializa em processos de gestão de problemas. Isso tudo é a modernização. E isso foi mudando o ritmo da vida. Isso inventou a ideia de progresso, que você tanto conhece, vinculado intimamente à noção de moderno, que eu falava antes. isso criou a noção de que o mundo está avançando e que esse avanço se dá a partir de gestão, da gestão cada vez mais racionalizada, se dá a partir da ideia de que a vida deve ser pautada pela ciência, pelo conhecimento organizado, de profissionais. um certo recuo da religião como sistema de organização do entendimento da sociedade, noção de Estado laico, sociedade secular, que não significa a sociedade ateia, nem Estado laico significa Estado ateu, significa simplesmente que o Estado vai se organizar de forma exterior à religião. ainda que a sociedade tenha pessoas religiosas, o secularismo, que é tipicamente moderno, é um processo através do qual a vida cotidiana, mesmo que você não seja ateu, não precisa ser organizada ao redor de textos sagrados no seu dia a dia. É claro que isso pode implicar num processo de ateísmo orgânico, como se fala em filosofia, um dia você acorda e já está ateu e não sabia. Mas, então, a intenção do curso é que isso fique claro. Uma outra questão importante é que o tratamento de modernidade que a gente vai dar é um tratamento que está dentro do que eu vou usar de licença poética do Hegel, está dentro de uma certa dialética. Eu arriscaria dizer de forma muito simples uma certa dialética da modernidade. Essa dialética da modernidade, alguém poderia dizer, não, olha aí, eu lembro da dialética do esclarecimento do Hockheimer e do Adorno. No livro Dialética do Esclarecimento, Hockheimer e Adorno tratam dos processos de contradição do iluminismo, razão, que acabou se transformando numa razão extremamente instrumental, entendida como a razão típica do capitalismo. Tudo é meio para atingir um fim que é ganhar dinheiro. Então, é considerado um livro bastante pessimista nesse sentido. Então, esse curso, ele se apresenta como uma espécie de dialética da modernidade, de forma curta e breve. Por isso que ele está organizado, primeiro, numa aula que eu chamei de pré-modernidade, não. É um período histórico, mas é um período histórico nomeado a posteriori, que representa, então, aquele estilo de vida, nas suas variadas formas, que sofreu o impacto, a ruptura, justamente, da desorganização moderna. a partir do século XVIII, na Europa. Então, essa pré-modernidade estava ligada a longas tradições, ao estilo de vida que se repetia durante séculos ou milênios, a baixa tecnologia, pouca tecnologia, pouco conhecimento sistematizado, poucas instâncias de produção de bens, digamos assim. Portanto, a pré-modernidade seria um momento anterior à ruptura, que, inclusive, fica claro exatamente quando você olha para ele a partir da ruptura, a descontinuidade que a modernidade implicou, o surgimento de uma sociedade centrada no dinheiro, centrada na noção de avanço de progresso tecnológico, centrada na ideia de uma vida cada vez mais racional, centrada na ideia da recusa da religião como parâmetro de organização social, quer dizer, centrada na ideia de vida urbana ao invés de vida rural, como era antes. Não que não existisse cidade, mas grande parte da população vivia no campo. Centrada na ideia de velocidade por oposição à vida mais quieta, mais lenta. O tempo era lento. Bom, depois a gente vê a pré-modernidade, a modernidade, na terceira aula, então, nós vamos ver o famoso conceito de pós-modernidade, pensado como uma ruptura dentro da modernidade, conceito não consensual, mas que será importante para se pensar em qualidades distintas da experiência moderna. Nós vamos ver alguma dessas qualidades, mas uma qualidade essencial é o fato de que a pós-modernidade, acompanha e aprofunda certas características da modernidade, a aceleração da vida, avanços tecnológicos, cosmopolitismo, no sentido de pessoas que circulam mais, mudam de países, o surgimento cada vez mais de uma sociedade vinculada à noção de comunicação em rede, no final do 20, já no começo do 21. e a pós-modernidade, além disso tudo, que a gente vai ver aí alguns exemplos, a pós-modernidade é muito marcada pela experiência de uma crítica à utopia moderna, porque a modernidade tem uma utopia. Essa utopia é a crença no progresso necessário, tecnológico, racional, moral e político. E depois do que aconteceu na Segunda Guerra, fica difícil achar que a ciência necessariamente produz progresso moral, a tecnologia pode ser usada para todo tipo de lixo, assim como lixo moral, eu quero dizer, e político, assim como a própria ciência. Então, a pós-modernidade, antes de tudo, ela implica numa certa dúvida com relação às promessas modernas. E, por último, a ideia de antemodernidade, que a diferença dos outros três momentos não é um período histórico enquanto tal, é muito mais uma atitude herdada do romantismo que nasce junto com a modernidade e, como se fala, é um mal-estar com relação à modernização, um momento negativo pensado no sentido da dialética hegeliana, a atitude antimoderna, como diz o anti, é uma atitude negativa. Negativa no sentido que mostra as contradições, o que a modernidade destruiu da vida. quais são, digamos assim, certos sintomas que ela gerou, quais são os problemas que ela criou ao criar novas formas de vida, novas formas de conhecimento, que dúvidas, que doenças, sei lá, que patologias. não é? Então, o nosso último momento, nossa última parada será justamente o exame dessa noção de antimodernidade, antes de tudo, para ver se você consegue fazer um autodiagnóstico. Eu acabei de lançar um curso dialética da modernidade. Se você quiser saber mais dele, acesse o link.